Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo aqui, ver no que o caso ia dar e fazer um vídeo mais detalhado possível pra vocês. E realmente é isso que você viu no título. Young Thug, Gana e no total 28 membros da YSL, a gravadora do Young Thug, foram presos. Isso vai desde rappers, na verdade, todos os rappers foram presos, e outros somente que são associados à gravadora. Somente bem entre aspas. E você vai entender o porquê, e o motivo da prisão. Então, a polícia diz que a gravadora do Young Thug, além de um selo musical, também é uma gangue inteira. E talvez possa usar o selo musical somente como uma forma de esconder tudo isso. E tem muitos outros detalhes que eu vou falar aqui pra vocês. Pois é, mano, a coisa não tá nada boa pro Young Thug. Então, vamos entender tudo isso. RICO Esse é o nome de uma lei federal pela qual a YSL e seus membros estão sendo indiciados. Em português, a siga RICO significa lei federal das organizações corruptas, influenciada pelo crime organizado. A lei é utilizada pra impedir atividade de cartéis, de máfias, gangues e qualquer tipo de crime organizado, sabe? Mas é bem mais complexo do que isso. Pra realmente fazer uma investigação RICO, precisa ter a comprovação de fato que as pessoas indiciadas realmente fazem parte do crime. Lógico, isso provado na justiça. Então, geralmente, leva muito tempo numa investigação desse porte. Quase sempre são anos acontecendo. Não é algo da noite pro dia, sabe? No caso da YSL, eles estão sendo investigados desde 2013. Então, faz a matemática básica. Nove anos investigando. O Thug e os membros da gravadora até então. E esse tipo de investigação cobre tudo. Desde execuções, associação, afico, entre outras coisas. E por que pode dar tão ruim assim pro Young Thug? E se tem a possibilidade real dele passar a vida toda na cadeia? Então, esse tipo de investigação RICO busca ferrar principalmente os cabeças das gangues. Pra realmente desestabilizar. E quem sabe, com esse tipo de ação, conseguir realmente acabar com ela. Por isso que o Thug pode passar tanto a vida na cadeia, quanto anos também. Se ele realmente for condenado. Lógico. E se isso acontecesse, não surpreenderia muita gente. São tantas acusações que tá acontecendo com o Thug e com o passar do tempo só entram mais, que realmente pode dar muito ruim. Por exemplo, há dois dias atrás, eram 56 acusações. E entre elas, que a gangue criminosa, sim, é assim que eles descrevem a YSL, começou no final de 2012, na área de Cleveland, lá em Atlanta. Eles também afirmam que a YSL é afiliada à gang Bloods. Os promotores alegam que dois associados da YSL, o Christian Spinger e o Antony Sulin, trabalharam com a permissão do Yang Thug pra fazer uma segunda tentativa de tirar a vida do IFN Luch enquanto ele tava preso numa cadeia. Isso, segundo esses próprios promotores, teria sido a gota d'água e que fez a investigação ficar a todo vapor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se essa informação for comprovada, mostra que o Thug é uma espécie de líder de uma gangue. Coisa que, na verdade, ele já tava sendo acusado antes disso. E por isso, é o Thug que pode se dar muito mal aqui, mais do que todo mundo, como eu já falei anteriormente. Enquanto isso, o Yang Thug também é acusado de ser responsável de ter alugado um carro envolvido em um crime. Em 2014, dois homens passaram de carro e tiraram a vida de um homem chamado Donova Thomas, que era membro de uma gangue rival. E o Thug estaria envolvido nisso. E é por esse tipo de coisa que ele e outros líderes da YSL têm investigação muito mais focada neles. Até invadiram a casa do Yang Thug lá em Atlanta, nessa segunda mesmo. Tipo, derrubaram várias paredes, cavaram no quintal dele. Tudo isso pra achar algum tipo de prova que realmente incrimine o Thug. E bom, eles acharam. Depois dessa investigação na casa do Thug, piorou muita coisa pra ele. Só pra vocês terem uma ideia, só por causa dessa investigação na casa dele, ele recebeu mais sete acusações, que são algumas delas. Porte de maconha com a intenção de distribuição, ou seja, tráfico, que é um dos motivos que estão investigando a YSL. Posse de outras substâncias, também com a intenção de distribuição. Porte de arma de fogo durante o cometimento de um crime, posse de um espigarda de cano cerrado, fuzil de cano cerrado, metralhadora, arma perigosa ou silenciador, e mais outras coisas que, na visão deles, indicam que o Thug é um dos líderes não só de uma gravadora, mas de uma gangue. O Thug também foi indiciado por uma tentativa de tirar a vida do LeWayne, lá em 2015. Naquele ano, o LeWayne e sua equipe teriam se envolvido em uma discussão numa boate. Então, eles foram embora no seu ônibus de turnê, e seguiram o caminho. Quando eles chegaram numa rodovia de Atlanta, vários disparos foram feitos contra o seu ônibus. Mais tarde, Young Thug foi preso por isso, e ele admitiu ter disparado no ônibus de turnê do LeWayne. Mas sua condenação não foi feita naquela época. Agora que tá acontecendo todo esse caso da YSL, é lógico que eles usariam isso contra o Thug. Faz muito sentido, e isso pode ser algo que ferre muito ele, porque é algo que ele confessou judicialmente, sabe? E mano, tá tudo muito louco, porque até o LeWayne tá sendo investigado, junto com o coletivo dele, por estar com envolvimento com a gangue. O que é até meio irônico se a gente for parar pra pensar de verdade. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o LeWayne, sim, era desse lado errado da vida, antes de fazer música. Mas ele diz toda hora que o Young Thug pagou pra ele sair das ruas e começar a fazer música, mas agora provavelmente ele vai ser detido. Não sei se preso, mas detido pra investigar ele, com certeza vai ser. O que bate muito de frente pra isso tudo que tá rolando com o Young Thug, sabe? Tipo, ele pagou pro LeWayne sair das ruas e parar de cometer crimes. Por que caralhos ele seria o líder de uma gangue? Não faz tanto sentido assim. Mas é aquilo, eu não sei o que acontece por debaixo dos panos, só tô aqui passando informação. E é como eu disse, as coisas não tão nada boas pros membros da YSL com toda essa situação. É bem difícil alguém conseguir uma fianc... Eu não sei se eles vão ficar lá até o julgamento final acontecer, isso só o tempo vai dizer, mas, por enquanto, eles realmente não vão ser soltos. E, só lembrando, que eles querem acabar muito mais com o Thug. Porque as acusações contra o Gana não são tão pisadas assim, são só de ele ser um membro de uma gangue. Já o Young Thug, as acusações são dele ser um líder e encabeçar algumas execuções e distribuições de drogas e várias outras coisas. Então, provavelmente, o Gana pode sair. A fiança dele pode ser aceita. Daqui a um tempo. Não agora, porque, como eu disse, a investigação ainda tá rolando. Pra o Thug, só complica cada segundo que passa. Tanto que os policiais vão usar as músicas dele como prova pra incriminar ele também. Nas músicas Anybody, o Thug diz... É, tipo, com todo esse contexto, fica complicado pro Thug. E, bom, galera, isso é um resumo, realmente, de todas as informações relevantes que o caso teve até agora. Só um acréscimo aqui de uma coisa não do caso, mas o que aconteceu? O 6ix9ine tá zoando o Thug por tudo isso. Era só algo que eu queria acrescentar mesmo. Mano, o 6ix9ine é maluco. Ele vê alguém se fudendo e vai querer zoar a pessoa. O cara tá pedindo muito, mas é aquilo, né? Por enquanto, o caso tá assim. Se aconteceu alguma coisa de relevante, eu trago aqui pra vocês. Mas me diz, vocês acham que o Thug consegue escapar dessa? Deixa aí nos comentários. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.